E daqui a pouco aqui no Goiás Recor, você vai ver a história de uma menina que viralizou nas redes sociais ao ficar presa numa tirolesa num parque lá de Rio Quente, ali ao lado de Caldas Novas. A gente foi atrás da menina, nós vamos ver um trecho da conversa com ela. Ufa, eu trouxe a câmera. Você de novo? Eu de novo, eu te ocorri. Aqui deixa eu correr você, ó. Obrigada. Tá tranquilo, tá bom? Tudo certo. Vamos? Vamos. Não vamos. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o trecho virar, tá tudo certo? Maravilhoso.